Olá, sejam bem-vindos ao Programa M. Hoje é quarta-feira, dia mundial do meio ambiente, dia de falar de educação com a Elisabeth Rodrigues. Os problemas ambientais de hoje têm origem política, tecnológica ou educacional. Esse é o nosso tema de hoje, participe! Veja também um bate-papo com Camila Nunes, do blog C&A Edu, na exposição Casar Bem. Fica com a gente, acompanhe, o Programa M está entrando no ar. Boa tarde, eu sou a Paula Veloso, nosso programa M já está no ar. E hoje é dia mundial do meio ambiente, uma data criada pela Assembleia Geral da ONU em 1972, para marcar a abertura da Conferência de Estocolmo e chamar a atenção para como nós afetamos a natureza. Os problemas ambientais de hoje, será que têm origem política, tecnológica ou educacional? Não seria a hora dos pais incentivarem os filhos a doar o que não usam, reaproveitar e compartilhar com os amigos ao invés de comprar tudo e descartar em seguida? Bom, a educadora Elisabeth Rodrigues conversa com a gente sobre esse assunto hoje. Seja bem-vinda, Elisabeth! Boa tarde! Olá! Muito bom estar aqui. Como sempre, às quartas-feiras, que é um dia da gente refletir um pouco sobre a nossa prática, a nossa questão do dia a dia. Eu penso que a questão do meio ambiente está muito ligada à questão do exemplo da educação de todo dia. Então, a gente sempre fala, a educação começa pelo exemplo, exemplo de pai, exemplo de mãe. Então, filho tem que ver pai fazendo, desligando luz, pai economizando água, pai dividindo o carro que vai para o trabalho com o vizinho. Então, essas coisas têm que partir do exemplo, porque isso é uma espécie de mimetismo, quer dizer, o filho copia, imita e se inspira no pai. Porém, existe na sociedade um exemplo de mimetismo social, quer dizer, a gente imitar e querer se inspirar naquilo que quem nos dirige faz efetivamente. E nesse ponto, eu creio que o país está falhando muito. E só para dar um exemplo, apesar do Brasil ter diretrizes nacionais de meio ambiente, diretrizes operacionais de meio ambiente, plano nacional de meio ambiente, como sempre, um país cheio de regras, muito abstratas. Efetivamente, em 2009, o então ministro do meio ambiente, Carlos Mink, disse, eu rezo todas as noites para que os brasileiros consumam, consumam e consumam. E este ano, a geral de presidente da Petrobras, a senhora Graça Foster, deu uma declaração que me deixou de noite com insônia. Ela disse, eu adoro engarrafamentos, eu adoro congestionamentos, porque eu estou aí para vender e eu faturo mais. Complicado, né? O que esta senhora disse, ela poderia até pensar, mas em nome da educação, em nome das gerações futuras, em nome dos jovens e das crianças, ela tinha o dever de permanecer calada. É complicado, porque a gente já tem uma cultura, o brasileiro, ele já tem uma cultura do desperdício, né? E com a atual sociedade, hoje, com tanta tecnologia, com tanta coisa, a gente está sempre buscando trocar o que a gente tem pelo novo lançamento, o mais incrível do momento e tal. E isso acaba desperdiçando muita coisa. É verdade. A gente acaba criando, não valorizando o que a gente possui e acaba criando uma nova cultura que é meio difícil de trabalhar em casa. Como é que a gente ensina para os nossos filhos isso? Se a gente mesmo está sempre buscando outras coisas para gastar mais, para comprar mais, para ter mais e acumular. É uma questão cultural. É preciso que o país crie uma cultura ambiental. E o que é esta cultura sustentável? Uma criança de cinco anos foi aos Estados Unidos e passou 15 dias em Disney. E lá havia uma cultura nos Estados Unidos sobre a questão da limpeza, sobre a questão da sustentabilidade. E esta criança colocou todos os papéis no cesto e se comportou perfeitamente. A mãe disse, quando chegou no aeroporto do Galeão, a criança pegou uma bala, um bombom, tirou e jogou no chão. E a mãe disse, mas meu filho, você se comportou muito bem durante 15 dias nos Estados Unidos. Mãe, estamos no Brasil. Como assim? Como assim, eu digo? Então, nós temos que partir do levantamento de informações, nós temos que partir da realidade, nós temos que começar primeiro a fazer a nossa criança conhecer e se apaixonar pela natureza. Fazer piqueniques. E, por exemplo, o Maranhão tem o Parque Botânico da Vale, que é um parque extraordinário, lado do Bacanga. E o dia em que eu fui levar os meus netos, só havia pessoas de fora. Da Bahia, de Minas Gerais, de São Paulo, eu não vi um Maranhice naquele parque. Então, nós estendemos a toalha para fazer o piquenique. E qual seria a dica para a família? Levar para o piquenique talheres de metal e guardanapos de tecido. Porque na hora em que você está de forma lúdica, de forma agradável, levando o seu neto, o seu filho para começar essa interação maravilhosa com a natureza, gratificante, você, de uma forma subliminar, não ao descartar do descartável, não ao descartar do prato. O prato tem que ser de verdade, o talher de verdade, o guardanapo de verdade. Porque aí, então, a criança vai compreender qual é a utilidade, a possibilidade que ela tem de preservar, conservar o ambiente em que ela vive, que vai viver e que está tão danado e que está nos trazendo de volta os tsunamis e toda espécie de terremotos e toda espécie de danação que tem matado tantas pessoas. Pois é, a gente vai dar umas dicas já já do que fazer em casa para você já ir educando a sua turminha aí a fazer tudinho correto com o mando figurino. A gente vai só para o intervalo comercial rapidinho e volta já já. Estamos de volta com a Elisabeth Rodrigues. E o nosso tema de hoje aí, que é educação e o meio ambiente, a gente estava falando de umas dicas aí para como a gente começar a trabalhar isso em casa, né? Por exemplo, eletricidade, né? A gente está numa realidade hoje em dia onde tem um monte de aparelhos novos, jogos, não sei o que, a criançada está sempre com alguma coisa que precisa carregar. Como ensinar a lidar com isso e economizar a eletricidade? Olha, todo aparelho que está em stand-by, ou seja, não está sendo usado, mas está na tomada, está gastando energia. A eletricidade é um problema muito sério porque a eletricidade é tudo. Então, começa na hora em que você vai descartar, passar adiante o que você não usa mais. Você não usa mais há um ano o quê do seu armário, do seu closet, da sua casa, do seu quarto de brinquedos, dos seus sapatos. Então, sapatos, bolsas, roupas, tá? Tá, ética, solidariedade dá para quem precisa e se você der para quem precisa, a pessoa mesmo que possa comprar, deixa de comprar, a fábrica deixa de fabricar, isso também é eletricidade. Então, a eletricidade é alguma coisa que se você entende que na sociedade não é para descartar, mas é para passar adiante, este ciclo de passar adiante vai se tornando um ciclo virtuoso e isso economia, economiza a energia. Então, é muito importante. Por exemplo, a Eco Bag, a sacola retornável, está na hora de nós, donas de casa, que estão aqui assistindo, vamos ter uma conversa, Franca, nós aqui, dona de casa para dona de casa. Sacola é alguma coisa que é uma realidade que não se pode mais fugir. Saia hoje, compre 10, 15 sacolas retornáveis de 10 reais cada uma, põe na sua casa e vá ao supermercado todas as vezes com essas sacolas e acabe com esta história de plástico no meio ambiente. 90% do lixo encontrado no oceano, no mundo, é de plástico. E deste, desta quantia, 90%, 30% é de sacola de supermercado. Olha aí, porque, gente, depois que a gente faz o supermercado, fica em casa cheio daquelas sacolas, vai guardando... Para que aquilo? Entendeu? Aí as pessoas ficam, ah, mas esse negócio de meio ambiente é algo assim. Por que que não se cura da fome no mundo ao invés dos animais de extinção? Uma coisa não inviabiliza a outra. De jeito nenhum, está tudo ligado. A fome do mundo é a primeira coisa. E quanto mais se desperdiça, mais fome no mundo. Com certeza. Inclusive, um dos temas do Dia do Meio Ambiente, esse ano que está sendo muito trabalhado, é o desperdício de comida, que é absurdo. Principalmente no Brasil, que é um país superfobre, né? Como se fome, exatamente. Como é que pode? Eu tenho uma amiga que já faleceu em São Luís, eu queria até referência ao nome dela, Marinei Saboi, uma das pessoas jornalistas. Foi a primeira no Maranhão, eu creio. E na casa dela, quando se ia jantar, havia uma lista de mandamentos. Uma dela, não deixa comida no prato. Porque ela era a presidente do Decondário Santo Antônio, ela lidava sempre com crianças carentes, ela não admitia que na casa dela, ou em qualquer casa em que se pode comprar comida, se colocasse no prato aquele que não se vai efetivamente consumir. E isso é uma lição para passar para os filhos, né? A turminha que gosta de deixar, que gosta de deixar, que leva de lanche para a escola mais do que pode comer. Exato. Por isso é que a escola precisa trabalhar de forma transversal essa questão do meio ambiente. Porque, por exemplo, interdisciplinariamente significa o quê? Um bolo que tem 12 fatias, quando você trabalha cada fatia, português, matemática, história, geografia, ciências, você trabalha o meio ambiente em todas as matérias, você está trabalhando de forma interdisciplinar. Mas o meio ambiente é um tema transversal. Transversalidade é muito mais profundo do que o meio ambiente. Então, quando você quiser saber como é que se trabalha o meio ambiente em uma escola e o que é transversalidade, lembre-se da farinha de trigo que você usa para o bolo. É impossível separá-la em pedaços. Ela está em toda parte. Então, assim tem que ser na escola, assim tem que ser na casa, de forma transversal, como a farinha de trigo, que é impossível separar do bolo. Então, tem que ser nos hábitos, na forma de falar, na forma de negociar. Quer dizer, você tem... O desperdício é algo que está nas palavras, está nas ações, está na ética, está em todos os momentos. Então, a criança vai se inspirar e vai agir da forma como ela vê em casa e a escola tem essa parcela. Qual é a parcela da escola? É colocar para ver filme, criticar, ler livro, entrevistar, ver a realidade primária da comunidade e procurar saber quem é o órgão do governo responsável por aquela contaminação do meio ambiente que não fez. E a comunidade é que merece a sociedade que tem. E a atitude da gente, é uma coisa... É individual, todo mundo tem que fazer e não tem jeito. Não é pensar que é assim, ah, mas não vai dar certo se só eu fizer. Se cada um fizer a sua parte... Exatamente. É individual e coletivo. Porque o que é crédito de carbono? Os países compram o crédito de carbono, que é o direito de contaminar comprado de quem não contaminou. Isso aí é remédio. Você está pegando uma ferida que está aberta, está colocando bandeira em cima. Você tem que prevenir, preservar e planejar uma vida melhor com dignidade e saúde para os nossos sucessores. Olha aí, fica aí a dica para você refletir, passar para os seus filhos, né? Enfim, vamos ajudar aí o meio ambiente, vamos defender o que é nosso, né, Elisabeth? Exatamente, a nossa vida e a nossa dignidade. Obrigada, Elisabeth. Até a próxima quarta. Até a próxima quarta. Guia dos namorados. A gente pode até antecipar. Quarta-feira não tem jeito, é namorado mesmo. Namorado. Nosso tema aqui vai ser namorado. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, eu volto já já com mais programa M e não sai daí. Estamos de volta e agora você vai conferir um bate-papo com a fofíssima blogueira Camila Nunes do blog Say I Do, que é um blog especializado em casamentos. Ela foi convidada especial da exposição Casar Bem. Vamos dar uma olhada aí que ela dá umas dicas especiais para a gente. Bom, gente, aqui no Casar Bem, estou aqui com a Camila Nunes, ela que é do blog Say I Do, que vai dar umas dicas para a gente especiais aqui para o nosso programa, que eu queria falar agora, Camila, com você, sobre as amigas da noiva, né? Sempre tem aquele momento que você quer fazer alguma coisa antes do casamento, aqueles eventos, os pedidos de solteira, o chá de panela, o jantar. Quais as dicas que você dá para fazer uma coisa bacana para a sua amiga? Eu acho incrível, eu acho que esses momentos pré, são o máximo, porque é o momento que você pode curtir de verdade. Eu falo, meu chá de cozinha, nossa, foi um domingo, a gente ficou até duas da manhã, foi o máximo, todo mundo se divertindo, tinha bexiga de gazelle, todo mundo chupando gazelle, cantando, os pais. Então, eu acho que é um momento muito legal, eu acho que tem que fazer sim. Eu acho que se você for madrinha ou amiga de uma noiva, eu acho super bacana você oferecer um momento assim para ela, não precisa ser um chá super exagerado, você pode fazer num momento da tarde onde as comidinhas vão ser um sanduichinho, ou fazer mais à noite e fazer pizza num domingo, que é super gostoso, todo mundo gosta. Um bolo bonitinho, uma lembrancinha fofinha que você pode fazer em casa. Eu acho que esse é um momento onde entra muito a questão do tailor-made, onde você cria a lembrancinha, você compra num site uma plaquinha e monta um mimo, então eu acho que isso é muito legal, assim, todo mundo se empenhar para fazer aquele momento agradável. Na véspera do casamento, está todo mundo arrancando os cabelos, preocupada, né, nervosa, não tem jeito, não tem noiva que não passe por esse perrengue na véspera. O que você indica para aliviar o estresse? Eu acho que tem que tentar dormir, tem que comer, independente se não estiver caindo nada bem, eu falo qual é que está caindo bem, um biscoito de água e sal, um polvilho, uma água de coco, tem que ter o estômago cheio, porque é muito importante isso para a hora do casamento, porque se não qualquer coisa que você bebe pode passar mal. e depois tudo vai ficar bem. Todo mundo fala que o vestido deu certo, o resto tudo dá certo. Fechou o vestido, parece que eu estava vindo no shopping. Tipo, gente, vamos, vamos, super contando piada no carro, meu pai ajudou muito, eu acho que os pais nesse momento são importantes. Se você vê que sua filha está nervosa, você começar a falar que quando ela era pequenininha, não, errou, errou. Fala um dia antes, fala um dia seguinte, fala quando ela ficar noiva, no dia você tem que ser bonzinho, meu pai, quando foi abrir a porta, ele estava me contando piada. Então foi incrível, com certeza fez toda a diferença para mim no momento de entrar. O que as mulheres mais procuram no teu blog? Quais são as principais dúvidas, as coisas mais, assim, incríveis que você já escutou de noiva? Não, incríveis é que algumas querem discutir até uma coisa pessoal mesmo, que eu acho uma graça, mas eu fico preocupada até onde eu posso me envolver realmente ou não, porque eu não conheço a história do casal. Mas dicas, normalmente as dúvidas são muito de organização, às vezes umas dicas de fornecedores, que daí também eu sempre dou. No blog elas buscam inspiração, eu adoro receber fotos de casamentos que você vê, posso ter postado um super luxuoso, mas ela fez cada detalhe copiando, só que no que ela podia gastar. Então isso eu acho incrível, isso para mim não tem preço, ou ela vê um vestido, ele sabe, que ela fez na costureira do bairro dela, e ficou tão lindo quanto. E os pedidos de casamento que são toda sexta-feira, que é a coluna Will You Marry Me, onde a noiva conta como ela foi pedida em casamento. Ai, gente! É o máximo. Imagina, cada história, deve ser cada coisa, mas aí eu tenho certeza que você vai entrar aí no blog da Camila para ver tudo direitinho. Camila, uma coisa só que eu quis dizer para a gente em relação a casamentos diferentes, porque o que acontece? Isso eu sinto muito com as telespectadoras, com as amigas, toda a gente conversando, às vezes você não é muito fã do tradicional, você quer fazer uma coisa diferente, mas a preocupação é, o que as pessoas vão pensar? O que os amigos da minha família vão dizer se eu fizer um casamento, sei lá, de motocicleta? Eu acho que assim, os noitos têm que ter em mente que o dia é dele, entendeu? Então, posso falar, o casamento mais tradicional de famílias tradicionalíssimas, noiva de copo, manga comprida, maravilhoso, gastou milhões na decoração, tem gente que vai sair e vai para a mão. Então, você tem que ser feliz. É assim, na verdade o segredo é esse, porque o casamento pode estar impecável. Vai ter gente que vai falar que a comida estava ruim, que a bebida estava ruim, que o champanhe não era marca tal, que a noiva estava esquisita, que ela estava não sei o que lá. Então assim, infelizmente, o casamento que você considera o mais perfeito, alguém vai botar de tempo, porque é do ser humano, eu brinco. Então não adianta ficar muito encanada com isso não. Quer fazer temático? Vai. Quer fazer fantasiada? Vai. O importante é que você case para o casal. O casamento é para você, né Camila? Muito obrigada por sua entrevista. Adorei a tua visita. Obrigada. Bom, gente, bom papo aí com a Camila, ela que entende tudo aí de casamento. Vale dar uma voltinha no blog dela aí, que é o blog Sei Aibu. Por hoje a gente vai ficando por aqui, amanhã eu estou de volta com mais programa M pra você. Um ótimo dia, a gente se vê amanhã. Tchau. 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 E aí